Hoje é, eu só tenho 45 dias hoje, os do belga mais novos Seus primeiros 3 alertas, lógico que não é bom é deixar ela pegar uma vassoura Mas o primeiro, ele também Compreende ela pensar, pegar uma coisa E ela, começar a pegar uma vassoura Ele é fera, ouvi muito falar dessa cachorrinha aqui Vamos lá.